Eu já quis salvar o mundo. Este lugar tão lindo. Mas quanto mais perto se chega, mais se vê a escuridão dentro dele. Eu aprendi do jeito difícil há muito, muito tempo. Qual é a sua missão? Acabar com a guerra. Que guerra? A guerra para acabar com as guerras. Armas bem mais letais do que você pode imaginar. O mundo pode ser nosso. Seja quem for, você corre mais perigo do que pensa. Não vou ficar parada enquanto pessoas inocentes morrem. Cuidado, Diana. Quem é essa mulher? Ela é minha secretária, senhor. É uma ótima secretária. É nosso dever sagrado defender o mundo. E é o que eu vou fazer. Diana! Música Como uma mulher consegue lutar com isso? Lutar? Usamos nossos princípios. Muito embora eu não tenha nada contra apelar para agressão física, se for esse o caso, não é?